O Pix é um meio de pagamento eletrônico do Brasil lançado oficialmente em outubro de 2020. O crime relacionado ao Pix funciona quando algum golpista consegue invadir a conta de WhatsApp, seja por algum link que o usuário entrou ou algum dado pessoal que disponibilizou por alguma mensagem ou ligação e manda mensagem para seus contatos pedindo alguma transferência via Pix. Para evitar essa situação, os cuidados devem ser redobrados com os pedidos de dinheiro através de mensagens pelo celular. O Procon orienta que deve-se sempre checar a autenticidade do solicitante. Como as transferências pelo Pix são feitas em até 10 segundos, isto dificulta e muito reverter a situação. Em casos de dúvidas sobre a garantia e seus direitos, a orientação é que o consumidor procure o Procon Paraná. O Procon disponibiliza o seguinte canal de atendimento também, consumidor.gov.br.